E se de repente perdesse toda a informação que guarda no seu telefone? E se ficasse desligado do mundo sem acesso à sua vida digital? Selfie, uma comédia ileriante e muito atual, com a extraordinária interpretação de Miguel de Ré e Mateus Solano. Uma saga em busca da memória perdida, onde todos nos vamos rever. Selfie.